Estamos de partida Todo dia pode ser uma despedida Valorize a vida Uma louca corrida Tudo passa tão rápido em nossa vida Que seja bem vivida Ame seu Pai, seus filhos, seus pais Em todos os momentos Solte sua voz Cante, dance Viva sua vida Sorria pro presente Se liga Viva a vida O carro que você comprou Você não vai levar O dinheiro que você guardou Você não vai levar A mágoa que te dominou Só fez te machucar Viva a vida O sorriso que você ganhou Só te fortaleceu O ato de estender a mão Te aproximou de Deus A riqueza está no coração Então cuide do seu Viva a vida Mãe seu Pai, meu Deus Pai, Seus filhos, Seus pais, em todos os momentos, solte Sua voz, cante, dance, viva Sua vida. Sorriga pro presente, se liga, viva a vida. Sorriga pro presente, se liga, viva a vida.